Fala galera, estamos passando aqui para dizer que o nosso novo clipe Casa Pequenininha já está disponível no nosso canal da Vevo. É isso aí, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só clicar e ir direto lá assistir. Gente, tem uma surpresa muito legal, super emocionante do clipe, você não pode perder a terceira decisão a amar. Não esquece, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. É isso aí, um beijo!